Música Salve rapaziada, beleza? A Hacksmos aqui de novo com vocês É o seguinte galera, hoje eu tô trazendo vídeo aqui pra vocês Depois de sei lá quanto tempo sem trazer vídeo pro canal Trazer o vídeo aqui pra vocês No caso de um unboxing do meu headset novo Entre aspas, beleza? É, porque é o seguinte galera, todo mundo falando comigo Eu tava, pô, você não tá trazendo meu vídeo pro canal O que aconteceu com o canal? Então galera Eu tava viajando, pra quem não sabe aí Pra quem me acompanha no snap, viu minhas fotos Da Argentina, tudo E pra quem troca ideia comigo também No whatsapp, tal, se tava Tava ligado, que eu tava viajando E é onde eu tava no caso Então, voltei de viagem hoje galera, beleza? Então, hoje é quarta Acho que hoje é quarta-feira, deixa eu dar uma olhada aqui Isso, quarta-feira, dia 29 Então, acabei de chegar de viagem aqui Acabei de chegar na minha casa aqui em Santo André Então, eu resolvi gravar um unboxing aqui pra vocês Já acabei de chegar mesmo, beleza? E vamos ao que interessa aqui, né velho É, pra quem não conhece Esse daqui é o Kraken USB Beleza galera? Era pra mim ter comprado outro headset No caso, não sei se vai ficar melhor pra ver agora o nome assim Mas era pra mim ter comprado outro headset Era pra mim ter comprado Um, vamos dizer assim, profissional, né? No caso, que não tem microfone Nem nada, não é nada gamer Por causa que ele é um pouquinho melhor pra jogo de FPS Um headset Um headset, como que diz Ele... Acho que é aberto Um negócio assim Beleza? E... Só que não deu pra me comprar Tá dando pra ver meu rosto ali Então, não deu pra me comprar No caso, eu não encontrei E... Na pressa eu peguei esse aqui mesmo Por causa que eu não sei quanto tempo o Triton ainda vai durar Então, eu resolvi pegar esse daqui Beleza? E... Porque... Todo mundo vai falar Ah, mas por que você pegou o Kraken USB E não pegou o Kraken 7.1? Que é melhor Galera, não muda absolutamente nada Aqui do lado mesmo Tem a diferença Entre o Kraken USB E o Kraken 7.1 Beleza? Aqui é o Kraken USB no caso que é o meu E aqui o 7.1 Todos os bagulhos que ele tem Mas você vai ver a principal diferença aqui, ó Digital, microfone Luzinha no microfone Microfone, não sei o que Microfone, não sei o que lá A maioria das coisas são no microfone E... Muda a cor do ledzinho daqui No caso E... A caixa de som dele é um pouquinho maior Quer ver, ó Aqui, ó O meu é de 32mm E o outro é 40mm E ele é um pouquinho mais pesado o outro Eu falei, porra Melhor economizar Tava a diferença de... Deixa eu ver Se eu não me engano Era a diferença de 20 dólares, galera Falei, porra 20 dólares é dinheiro pra cacete, velho Então Resolvi economizar No caso Amanhã eu tô indo buscar outras coisas Em São Paulo Que eu não consegui encontrar lá Então Aí eu vou trazer um unboxing pra vocês também Então Vamos abrir ele daqui Ele vem com a etiquetinha aqui do lado É só se puxar ele aqui Beleza? Desculpa o barulho dos carros aí Que tiver passando, né Motos e tal Voltei pra casa Então é uma barulheira da porra, né Tô gravando em cima da minha cama aqui O negócio tá meio complicado aqui Ô colinho dos infernos, viu, velho E... Só pra avisar, galera Não é um headset que eu recomendo pra vocês Falar que é top Que não sei o que Por causa que Razer Você paga muito pela imagem No caso deles, beleza Produto, né Ó, ó Tem headset melhor O HyperX Cloud É um... É excelente Ele é até melhor que esse aqui O Cloud 2 Só que eu não encontrei Infelizmente, beleza Ele é um pouquinho mais claro também Mais caro também E... No caso É esse aqui, né Só que No caso Eu não consegui encontrar Eu peguei esse daqui mesmo Ele vem com uma capinha de acrílico Ó, eu lá Uh, sexy Sem camiseta Sem porra nenhuma É... Acabei de chegar Eu conflei pra vocês Então... Ele vem assim No caso Dentro da caixa Não sei se tá dando pra ver direitinho Beleza Deixa eu ver Dá uma regular Aqui na câmera É que eu tô meio Perto demais Aí assim ficou melhor Ele vem com isso aqui Welcome to Coach of Razor Aqui É só um papelãozinho Foda-se Aqui ele vem um manual Pra quem... Quem quer o manual Pra headset Beleza, né Eu não sei quem quer o manual Pra headset Eu acho que todo mundo sabe Ligar na porta USB É... Vamos ver aqui Ele vem preso ali Vamos tirar ele aqui Ver se tem alguma coisa Que atrás Deu? Caralho A Razer tá... A Razer tá... Porra A Razer tá regulando Agora, mano Antigamente Vinha uns... Uns berengodengos Adesivinho Agora não tem mais não Então não tem mais nada na caixa Vamos tirar a caixa de lado aqui Ele vem preso aqui Vocês podem ver O cabinho dele é verde Acabou USB Vamos ver Ele vem preso aqui É só um elastiquinho Só puxar aqui Solta Vamos ver Soltou Elastiquinho aqui Outro elastiquinho aqui Vamos puxar aqui Soltou Tô falando a puta Aí Pronto O headset está solto Aqui é só um negocinho de veludo Não sei Como eu falei pra vocês É muita aparência No caso Então É um negocinho todo peludinho Todo cheio de frescura Razer, né mano? A caixa vale mais que o produto Então tá aqui, galera Esse aqui é o headset novo Que eu comprei, no caso Depois eu vou gravar usando ele ali Eu já tinha testado ele mais ou menos Não esse modelo aqui Mas É um bem próximo a ele Vou falar pra vocês Que é bom Beleza? Não chega ao Triton No caso que é o headset que eu tenho ali Só que eu tava precisando de um headset urgente Por causa que o meu simplesmente Tá indo pro saco Beleza? Então eu vou pegar um headset bem mais simples Vocês podem ver aqui É escrito Razer Beleza? Ele é bem fofinho Contra aqui a gente fala Não é duro Não é duro não Mano, é fofinho Beleza? É bem fofinho Ó Bem fofinho Aqui também é bem fofinho Se bem que aqui tem quase nada de espuma Viu, velho? Mas é bem fofinho também É Regulagem dele aqui Ele é todo em plástico Beleza? Não tem nada de metal aqui Tudo plástico Então é meio fácil de quebrar Mas aqui tem um negocinho dele Aqui do outro lado também tem Vocês podem ver aqui Ó Ou mesmo de quebrar ali Na hora de forçar, né? Ele é meio maleável Assim, tá vendo? Você tá não Pra vocês verem Mas é bem pouquinho O Triton ele é muito mais O microfone ele tem essa travinha aqui Tá vendo? Que não muda em porra nenhuma É O microfonezinho dele é bem simples Ele é maleável também Você pode virar pra onde você quiser Beleza? E é isso É um headset bem simplesinho O cabinho dele é borracha Não é É Tipo aquele nylon Igual do teclado Do mouse e tal Que eu tenho Mas ó Vem escrito Razer aqui É banhado a ouro a ponta Então isso aqui é melhor Pra não dar mau contato E tal O cabo é bem Bem da hora, velho Não tem Na verdade até hoje Não tem nada pra reclamar De coisa da Razer É produto bem feito Não é mal feito Nem nada Bem bonito o produto deles E a qualidade Às vezes deixa eu desejar Um pouquinho Que nem os fones Mas em questão de teclado Mouse e tal É Não tem nada pra reclamar Mousepad também Mas o mousepad Faz muito tempo que eu tenho ele Então Não tem nada pra reclamar Eu vou gravar uns vídeos Usando ele Beleza galera O microfone dele Pra quem não sabe Eu tô usando um microfone Da minha camerazinha Do Play 3 É um bom tempo atrás já Então Vou gravar com ele Amanhã Eu tô indo Pra São Paulo Pra comprar algumas peças Uma peça Na verdade Pro meu computador No caso E talvez Se o microfone desse aqui Não for tão bom Comprar um microfone Profissional Beleza Eu tô vendo Pra comprar o Arcano Ou qualquer coisa Do tipo Beleza Então é isso rapaziada Tô de volta aí Beleza Vai voltar os vídeos Normal aí no canal E é isso Não esquece de deixar Seu like Seu favorito Se não é inscrito Se inscreva no canal Logo mesmo Tô trazendo uma review Aqui no headset Falando um pouquinho dele Beleza E é isso Valeu aí Até a próxima Falou Fui